Música As comissões de tributação e legislação constitucional e códigos fizeram uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar que prevê que recursos do Fundo Soberano do Estado sejam destinados a realização de parcerias público-privadas e entre entes públicos. A proposta de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, amplia a lei complementar que regulamenta o fundo. Os rendimentos financeiros desses investimentos devem custear o Plano Rio Previdência. O projeto já passou por uma segunda discussão no plenário da LERJ, onde recebeu 11 emendas dos deputados. A audiência das duas comissões, presididas pelos deputados Luiz Paulo e Bruno Dauari, reuniu representantes das secretarias de Estado, Tribunal de Contas, FIRJAM, Associação Comercial, Agência Estadual de Fomento e outros órgãos. Os deputados analisaram a audiência como positiva para a continuação dos trabalhos. Hoje aqui a gente fez uma audiência muito propositiva que vai chegar até a CCJ, para que a gente possa adequar esse projeto de lei da melhor maneira possível, para que a gente possa estabelecer as vocações do Estado e trabalhar dentro dessas vocações, esse fundo soberano, que é uma transição importante do momento econômico do Estado do Rio de Janeiro. O senhor viu as interpretações sobre o texto sobre as emendas e vamos fazer uma síntese encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça e para o presidente da Casa.